Se gostou do vídeo, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho. Olá, sejam bem-vindos para mais um Safari no Acre. E bom, a pedido de um inscrito, novamente, eu vou trazer, desta vez, um dinossauro conhecido pelo nome de Parvicursor. Parvicursor, sim, é um nome bem complicadinho mesmo, mas você já se acostuma. Nome que significa pequeno corredor, foi um pequeno dinossauro alvaressaurídeo. Que viveu durante o fim do período Cretáceo, há 72 milhões de anos atrás. Onde é hoje o território da Mongólia, que fica perto da China, lá na Ásia. Uma característica muito marcante desse dinossauro, que é bastante comum de sua linhagem, era que ele possuía um único dedo e eram revestidos de garras. Serviam para ajudá-lo a cavar terra ou outra superfície para procurar insetos, que eram o seu alimento preferido. Ele era um dinossauro muito pequeno, até mesmo para a sua linhagem. No entanto, em 2022, concluiu-se através de pesquisas que, na verdade, estávamos analisando uma espécie juvenil. Ou seja, uma espécie filhote, ou não totalmente crescida. Com indivíduos medindo até 39 centímetros de comprimento. Então é isso, um grande abraço e até a próxima!